A gente tá aqui a puxar a meia. Ai, gente, não sou besta. É porque dá trabalho pra sair. Quê? Dá trabalho pra sair. Deixa esse negócio assim apertado, é? É. Puxa. Ah, não tô teando, não, viu? Tem que botar força. Eita. Mais força, mãe. Isso. Eita, vai, mas... Eita, vai, vai, vai. Vai dar porra, vai ser a venda. Então vai dar porra. Puxa. Ai. Ai. Obrigada, fada.